Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem por aqui, o amor chegando ali ó. Oi gente, bom dia. Fica pra cá amor. Vamos começar mais um vídeo aqui hoje né? Sim. Sabadão, muita chuva né amor? De novo né amor? A noite todinha que Deus deu e hoje de manhã de novo. Não para, agora que é umas nove e pouco, a gente já fez um bocado de coisa aqui, já fui em Rainha Isabel, já comprei umas coisinhas que a gente tava com vontade de comer né? Peixe bacalhau. Pra você né? É, você ia comer carne e porco é? É. Ao contrário gente, ela tava com vontade de comer carne e porco, eu tava com vontade de comer peixe bacalhau. Aí eu fui lá e comprei né? Apesar que eu enjoei né? Foi a primeira coisa que eu enjoei aí, tomei assim pra comer. E a gente comia quase toda semana né? Toda semana eu comprava um pedaço de peixe bacalhau e chá, que a gente gostava demais. Isso também tá evitando o caldo sal né? É, exatamente por causa do sal né? Isso aí. Gente, hoje sabadão, antes de começar o vídeo, a gente queria indicar agora mais um parceiro da gente, no caso de uma parceira né? Mais um canal aí gente, pra vocês. Mais um canal aí que fechou uma parceria com a gente, de divulgação. Espero que vocês vão lá. O canal dela é de Lene Lúcia. Ela é aqui de Brejo da Mare de Deus, em Pernambuco, nossa conterrânea. Sim. É próximo aqui, não é tão longe não. Mas é uma cidade bem diferente, bem bonita gente. Tipo a nossa região aqui também. E ela grava de tudo, de tudo né? A rotina dela é dona em casa, o esposo dela, a estrela lá livre da cidade dela. É um canal bem diversificado, entendeu? Entenderam? É muita coisa que tem lá pra ela mostrar, ela mostra tudo isso. De tudo um pouco né? Receitas, é a rotina da dona em casa. A rotina dela. E ela abriu esse canal recentemente pra compartilhar né? Momentos, como ela falou e mostrar a realidade dela pra o pessoal ir acompanhar né? Então falou com a gente, fechamos. Comentário dela, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário né? E também na descrição do vídeo. Espero que vocês vão lá né amor? Isso aí, como vocês vão né? Todas as vezes. Sempre, sempre, graças a Deus né? Então gente, é mais um parceiro do nosso canal. A gente pede que vocês vão lá, dá essa força. Diz que foi por o Willian Lucrécia. A gente agradece demais da conta. E hoje temos o que? Uma novidade né? Uma novidade aqui no site né? Gente, era pra chegar à tarde né? Nem deu tempo pra organizar umas coisas, foi uma moeda que faltava. Mas, já chegou. Só até agradecer que chegou tudo certo né? É. Os porquinhos, os novos porcos aqui do site. O menino veio trazer de manhã na calça de burro, eu nem filmei porque eles estavam... Foi muito rápido né? Foi muito rápido, tinha que tirar eles, começou a chover não foi? Eles estavam se batendo, aí eles disseram, vamos tirar logo e botar lá. Aí eles já se acalmaram. Estiou também agora né? Um pouquinho. Aí é que eu vou lá mostrar pra vocês. Coisa linda gente. Quatro a gente comprou né? Como vocês já tem visto no outro vídeo. Mas vocês vão ver lá no chiqueiro agora. Eu vou dar um banho, colocar uma comidinha pra eles. E ajeitar lá. Se embora, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Vão lá no canal da nossa amiga Adelaine Lúcia. E é isso aí né amor? É sim gente. Vamos lá dar aquela força porque vocês... Todos os vídeos que vocês estão lá. A gente tá piorando os comentários também né? Vocês não decepcionam. Toda vez a gente vai lá depois. No último canal que a gente foi, foi quase 300 pessoas não foi eu acho? Acho que sim amor. Quase 300 pessoas gente. Em uma única divulgação, graças a Deus. Vocês são fiéis a nós. Então vamos embora né? Olha gente. Vocês podem ver. Tá estiando agora. Parando um pouquinho. Mas daqui a pouco já vem outra chuva. É assim. Para um minutinho e já vem outra chuvada do nada. Mas é o tempo dela né? Diz nosso amigo Maceio. Ele tava aqui no idade da... Da madança dos porcos né? Do abate. Aí esse... É... Ainda bem que hoje foi de sol. Ele disse foi meu primo. Sorte sua viu? Porque o tempo é dela né? E verdade. O tempo é da chuva né? Agora nessa... Né? A fase dela. Mas daqui o dia passa também. A gente já tá no dia 15 de junho. É... Lá pro dia 15 de julho. Final de julho. Um mês já... Daqui um mês digamos assim. As chuvas já estão diminuindo mais aqui. Chove até o começo de setembro né? Mas depois do mês de julho já começa... É... Diminuir. As chuvas aqui no... Nossa região né? Diferente da região de São Paulo. Vocês cantam lá. Minas Gerais. Goiás. Que tá... O inverno. Mas o inverno lá é seco né gente? É diferente do nosso aqui. Nosso inverno é mais... Chuva e frio com força. Pronto. Vou lá em cima agora. Ajeitar os porquinhos. E mostrar eles pra vocês. Ó gente. Coloquei umas folhinhas de bananeiro aqui pra esses outros grandão ó. Ai deixa eu ver eles. Tô no dia aí gente. Pequenininho né? Ele fica lá esse aqui. E pra deixar a gente gravar. E aí Braly. Tem um bem pequenininho meio tá vendo? Esse aí é capaz de ficar mal do tudinho viu? Oi? Esse pequenininho ele vai ficar mal do tudinho. É. Por um jeito né? Olha esse preto também é mais bonito. É. Bem exato. Deixa eu entrar aqui pra mostrar eles ali. Segura aqui a portinha viu? Segura a portinha. E aí vocês? Vou pegar a comidinha deles. Eu só vou dar a comida meio deles né amor? É. E aí rapaz. São os quatro mais gente dessa vez. Não peguei nenhum nem o aferme não. Até tava pensando era muito pegado no ovo. Mas eu não tive muita sorte não. Com o porto não foi. Mas ainda vou comprar um gente. Eu vou. Se Deus quiser eu vou comprar um. Quando eu trecho esses outros aqui eu vejo que eu compro um. Pra que ela se parada né? Agora esse aí é pequenininho. No meio viu? Eles lembram dos outros quando chegaram. Deste tamanho né? É. Mas estão maiores do que os outros. Só aquele pequenininho que parece os outros quando chegaram. O menorzinho que tinha né? Os querem todos limpinhos gente ó. Isso aqui já é o que eles estão tomando aqui na chupetinha já ué? É. Já acertaram. Não foi mais de aqui. Diga eu não sou cachorro pra você estar assim chorando o dedo pra mim. Qual o teu achou mais bonito amor? Esse aqui. Esse do meio vai eu. Esse pintadão aí? Esse pintado. Esse pintado. Esse pintado. É bonito ele realmente. Mas o preto também é muito legal. É. Vou tirar essa copa. Vou tirar? É. Só que eles não vão deixar. Tem que dar um jeito de trabalhar pra essa porta né? Olha eu ia botar a coisa aqui gente. Na. No cuxo. Cerâmica. Mas nem deu tempo. Não vai fazendo o outro. Deixando né? Aí. Amor eu acho que eu não vou nem navar o chique. Ele tá limpinho. Não vou nem molhar agora. Porque eles estão tão novinho né? É. E tá seco né? Lá fora tá mullado. É. O frio né? Tem que ser novinho. É. São novinho aí. Deixa eles aí. Olha o jeito dele. Deixa eu pegar o palinho de bandeira. Segura ali. Ver se eles formam né? Uhum. Os outros vozes. Hoje eles vão provar. Aprovar né? Aprovar também. São muito assustados gente eles. Eles chegaram hoje. Aí eu tô acostumado com a minha voz aí. É. Mas depois vão ficar pulando aqui também. É. Eu vou acostumar com a voz de chique né? Uhum. 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 Tem que ser um comer? até porque a gente tá aqui, amor tá calado pra esse vídeo fazer, né? aqui eu já tô vendo, amor por um jeito vai sair dois primeiros de novo esse preto e aquele lá e os outros vão ficar será, amor? porque tinha um no meio desses aqui que era bem pequenininho, você lembra, né? e foi o que mais cresceu e foi o que mais cresceu esse pequenininho assim engana eles crescem muito, ficou muito diferente vamos ver, né? vamos ver mas é, realmente é assim e ele tem um rabinho, né? tem uns cotoquinhos aqui lá o pequenininho? tem um rabinho completo? tem, pareceu, amor? tem, tem, tem é o único que tem rabo assim, que os outros a porca quebra é uns porco de mão de boca, gente esse de Chico, viu? vou dar a sua irmã deles são a próxima ninhada que saiu você já virou irmã de você? eu nem lave o chiqueiro, gente, tá, ainda agora? porque tá frio de manhã também mais tarde é que eu lavo você já comeu de manhã, viu? eu comecei só na hora do almoço agora agora a gente tá aqui com seis porcos, né? dois, quatro bebê e dois grandes já dois grandão, né? dois grandão vem, amor? sim vermífugo natural, gente, aí o pai de vinho não vem da bananeira assim, ó e já estão sem medo, tá vendo? já acostumaram que a nossa voz foi? esses dois aprendem, gente, são bem maiores e os outros ali atrás mas vocês vão ver ele sempre supreende um assim, quando é pequenininho parece que ele eu vou crescer com força e lá que no Chico disse os maiores não deixavam ele mamar, né? e aqui não, eles vão se alimentar normal e os maiores sempre dominam não, elas lá que estão mamando não foi esse daqui, né? quando chegaram eu não sei se ele já castrou, não ele disse que ia vim com o vinho pra castrar depois, né? eu vou mastigando espiar, foi? eu queria que tu viesse comendo lavagem lá bem rápido também bem rápido vou fazer assim a lavagem daqui que a gente tira a meio dia a gente já dá pra eles tipo o resto de água de arroz, de macarrão, né? de feijão e a que vende a casa de manhã eu dou esses outros grandão aí pronto e eu vou comprar uma raçãozinha também inicial pra esses aqui então, gente é isso daí, né amor? é sim, gente vou chamar aí pra vocês um pouquinho é verdade, as novidades fiquem todos com Deus vão lá escrever no canal da nossa amiga Edlene Lúcia, viu? o link tá aqui no comentário fixado e também na descrição do vídeo se vocês forem vai ajudar bastante a gente né amor? e mais, gente como sempre vocês não decepcionam espero ter tudo certo na nossa nova criação aqui de porcos, né? Deus abençoe e se criei todos e vamos aí mostrar o desenvolvimento deles chegaram hoje dia 15 de junho e vamos daqui a 15 dias ou daqui a um mês a gente mostra dia 15 de julho no caso, né? o resultado deles como é que já estão um mês depois, né? a gente vai mostrar antes eu acho, com certeza o pessoal fica gostando de ver quando são novinhos mas dia 15 do mês que a gente faz a comparação como é que estão não é isso? forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo não é isso? isso aí tchau, gente tchau, gente tchau, gente